Meu nome é Olivar, tenho 37 anos e eu sou ponta esquerda da equipe Audaz. Meu nome é Renan, tenho 16 anos, sou armação esquerda do Audaz. Nós começamos a jogar handebol num projeto que tinha aqui no colégio, de iniciação, mas logo após ele acabou. Quando esse projeto acabou, eu acabei conhecendo a Drica, que hoje é a nossa técnica, e ela apresentou para nós que ia começar um time de handebol masculino para disputar alguns campeonatos. Aí eu conversei com o Renan e nós fomos no primeiro treino. Ah, nossa amizade fora de quadra é como o jeito que aproximou, tá ligado? É mais fácil perguntar o que a gente não faz fora de quadra, né? Porque nós estamos juntos quase todo dia, a gente joga junto, a gente estudou muito tempo junto também. E a gente é bem unido mesmo, né? Tem 11 anos, aproximadamente, que a gente conhece, e até hoje a Nostalizade está aí com um importe. É, eu também. É, eu também. O que mais me marcou na Audaz até hoje foi o jogo da etapa final do Goiano. Acho que a gente estava, porque na partida eu queria definir se a gente ia para o terceiro lugar ou não. E nessa partida eu estava jogando relativamente bem, e acabei me lesionando, fui para o médico, e foi uma partida que me marcou muito. Mas o que eu extraí de aprendizado daquela partida foi muito grande. E teve um jogo também, da Copa em Umas, que eu e o Olivar, teve uma sintonia bem legal dentro de quadra, que conseguimos ganhar. E foi uma vitória bem especial para a gente, que deixou a gente muito feliz. Quando eu não estou em quadra, ou então em horário de treino, eu tento sempre treinar em casa, né? Eu chamo o Renan para ir correr na praça, agora eu estou levantando os pés, né? Para ficar fortinho. E a gente procura sempre ver muito vídeo de handball, né? Para a gente ter ideia mais ou menos do que fazer dentro de quadra. Quando não estou em quadra, eu estudo, corro na praça, mas o Olivar, sempre procurando manter um ritmo fora de quadra também, não deixando decair. Meu nome é Olivar, tenho 17 anos e eu sou o jogador mais bonito do time. Ah, moleque!